Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Intervalos no BRT diminuem em até 40% com nova frota, como diz a MobRio. Necessidade de transporte mais limpo e eficiente contribui para o aumento de ônibus elétricos urbanos dos Estados Unidos. A cidade de Maringá, no Paraná, aumenta o valor do subsídio repassado à TCCC para 41 milhões de reais. A FPT Industrial disponibilizará tecnologia avançada de baterias para ônibus da Iveco, na Bélgica. Laudo Preliminar, de fabricante, aponta que ônibus elétrico, que bateu em diversos carros e outro coletivo na Zona Sul, não apresentou defeitos. Empresas de ônibus descumprem determinação da SP Trans. Bloqueadores são adulterados e coletivos trafegam com portas abertas, o que pode gerar acidentes. Itapemirim, contrata motoristas rodoviários para o Nordeste. Portaria do Distrito Federal determina que empresas de ônibus priorizem o embarque preferencial. Paralisação surpresa de ônibus da Sambaíba prejudica passageiros na Zona Norte de São Paulo. E ainda você confere... As últimas ocorrências do mundo rodoviário. Tudo isso você confere agora. Com 80 novos ônibus operando no corredor Transolímpica e no trecho Jardim Oceânico Alvorada, os veículos articulados que atendiam essas linhas foram deslocados para melhorar a frota dos outros serviços, o que fez com que os intervalos na Transcarioca e Transoeste diminuíssem até 40%. A linha 13 Mato Alto Alvorada Expresso, que funciona apenas nos horários de pico, agora conta com mais carros para suprir a demanda de passageiros, que é maior nesses períodos. As linhas paradoras 25 Mato Alto Alvorada e 35 Madureira Alvorada têm menor tempo de espera, com aumento de veículos articulados na prestação de serviços, e transporta agora mais passageiros. As linhas 12 Pingo d'Água Alvorada Expresso, 20 Santa Cruz Salvador Alender Expresso, 25 Mato Alto Alvorada Parador, 18 Recreio Jardim Oceânico Expresso, 35 Madureira Alvorada Parador, 40 Madureira Alvorada Expresso, 41 Madureira Recreio Expresso, e 46 Pen Alvorada Expresso, também registraram em intervalo menor depois da chegada dos ônibus articulados na operação. A Prefeitura do Rio de Janeiro adquiriu 561 novos ônibus. Até o final de março, mais 215 veículos vão começar a operar gradativamente. Até o mês de dezembro deste ano, os outros 270 veículos deverão ser entregues. No ano de 2022, o número de ônibus elétricos sem emissão de gases poluentes registrou aumento de 66% nos Estados Unidos, em comparação com o ano de 2021. O crescimento de veículos em circulação reflete a preocupação com o meio ambiente e também a necessidade de um transporte mais limpo e mais eficiente. A ONG Caustart, defensora do transporte limpo, emitiu nesta última sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023, o relatório anual Zeroing in Onzebes, em que informa que, só no ano passado, 5.480 ônibus de transporte público que não emitem gases poluentes foram financiados, encomendados ou entregues nos Estados Unidos e no Canadá. Desse total, 5.269 veículos estadunidenses são movidos à bateria e 211 ônibus são elétricos à célula de combustível. Ônibus com menos de 9 metros de comprimento e que também não emitem poluentes tiveram aumento de 42% na frota. Nos Estados Unidos, passando de 615 veículos em 2021 para 876 até setembro de 2022. No Canadá, o número de ônibus de emissão zero em 2022 foi de 859 e, desse total, 640 são veículos menores de 9 metros. O estado da Califórnia concentra o maior número de ônibus elétricos imovidos à célula de combustível, com 1.977 veículos. A Califórnia, inclusive, exige que até 2.030 novos ônibus adquiridos para o transporte público tenham emissão zero. Na costa oeste dos Estados Unidos, está 41% de toda a frota de ônibus com emissão zero A Administração de Trânsito Federal dos Estados Unidos subsidiou mais de US$ 1,6 bilhão para financiar projetos de emissão zero, o que possibilitou a produção de 1.100 ônibus de energia limpa. Com o aumento no valor da tarifa dos ônibus municipais de Maringá, que começou a valer neste último domingo, dia 5 de fevereiro, passando de R$ 4,00 para R$ 4,80, a Prefeitura passou a repassar R$ 41 milhões de subsídio à TCCC, Transporte Coletivo Cidade Canção, responsável pelo transporte coletivo da cidade de Maringá. Antes, o valor recebido pela empresa era de R$ 35 milhões. De acordo com o município, o aumento do subsídio, que era responsável pelo custeio de R$ 2,25 por passagem, é causado principalmente pela alta do diesel. Caso a Prefeitura não fizesse o repasse à TCCC, os passageiros pagariam o valor de R$ 7,05 para utilizar o transporte coletivo municipal. A FPT Industrial, líder mundial na área de produção de soluções de baixo impacto ambiental, fornecerá até 500 pacotes de baterias de alto desempenho à empresa alemã Ivecobus. O objetivo é equipar a frota de ônibus urbanos articulados e ueis totalmente elétricos de 18 metros, que serão entregues na Bélgica, após um acordo recentemente firmado com a DELIGIN, empresa de transporte público estatal. Os veículos serão usados em várias cidades da região de Flandres, com entregas começando em 2024, o primeiro lote de 65 veículos e potencial de continuar, ocorrendo ao longo de seis anos. Esta será a maior frota de ônibus elétricos articulados da Ivecobus em operação, produzidos na fábrica da e-Powertrain, neutra em carbono da FPT Industrial, em Turim, na Itália. Os pacotes de baterias da marca foram desenvolvidos para veículos comerciais leves, micro-ônibus e aplicações de ônibus. O novo centro de produção é a primeira fábrica do Ivecobus, totalmente livre de carbono, atingindo as metas ao compensar as emissões de CO2 com a compra de energia de fontes renováveis e créditos de carbono. O conjunto de baterias de 69 kW da FPT para aplicações em ônibus da Ivecobus é um pacote modular de baterias que oferece uma densidade de energia impressionante para garantir o melhor desempenho da classe em ônibus urbanos. Graças também à tecnologia NMC, lítio-níquel, cabalto e manganês, a solução mais versátil, potente e de alto desempenho até hoje, o PECS EBS 69 oferece carga e descarga rápida. A grande flexibilidade e as soluções modulares tornam os pacotes de baterias da FPT adaptáveis a diferentes aplicações, tanto em ônibus urbanos quanto intermunicipais. Além dos PECS de baterias, a fábrica E-Powertrain também produz eixos elétricos para veículos comerciais pesados e módulos de transferência de potência para veículos comerciais leves e representa outro marco importante para a FPT industrial em seu processo de descarbonização e em sua estratégia para atingir emissões líquidas zero com os seus produtos e todas as suas atividades industriais. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Na manhã de sol deste sábado, dia 4 de fevereiro, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro segue atuando no verão da cidade do Rio de Janeiro, intensificando as ações do patrulhamento transportado em ônibus urbanos. As ações dos militares ocorreram em diversos bairros como no centro, na Avenida Presidente Vargas, na altura do Campo de Santana, na Rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras, nas proximidades da Praça Demetério Ribeiro, em Copacabana, na Zona Sul. Já na Zona Norte, a ação de fiscalização nos ônibus ocorreu na Avenida Roberto Dinamite, em frente ao Estádio de São Januário, no bairro de São Cristóvão. Um ônibus urbano ficou totalmente destruído por volta das 7 horas da noite deste último sábado, quando cinco bandidos atiaram fogo no coletivo na Avenida Iervante Kissa Jiquiã, na Vila Inglesa, Zona Sul de São Paulo. A Polícia Militar do Estado de São Paulo informa que os bandidos estavam com camisa sobre os rostos e que um deles possui uma tatuagem de palhaço no braço. A corporação informa que a ação de vandalismo considerada atualmente pelo governo federal como ato de terrorismo ocorreu após os bandidos obrigarem os passageiros a desembarcar e em seguida incendiar um coletivo. O ônibus fazia linha 546L-10 Jardim Luso Terminal Santo Amaro. Por conta da ação do terrorismo ao incendiar o ônibus, milhares de pessoas da região foram prejudicadas com a falta de energia, já que as chamas atingiram um poste de energia elétrica. A agente do Corpo de Bombeiros de São Paulo foram acionados e conseguiram conter as chamas. A polícia fez buscas pela região à procura dos suspeitos, porém, de acordo com a polícia civil, ninguém foi preso. Acredita-se que a ação seria uma retaliação por conta de um jovem que foi morto durante um confronto com homens da Força Tática na semana passada. Um grave acidente envolvendo um carro e um ônibus rodoviário da empresa Textur deixou duas pessoas mortas na madrugada deste domingo em Governador Valadares. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente teria ocorrido por volta de 1h30min da madrugada na BR-116, na altura do bairro Planalto em Governador Valadares. O motorista do ônibus e do carro morreram. Ambos foram identificados como Eliseu da Silva Rosa, de 44 anos, e o Edson de Freitas Gualberto, de 50 anos. Agentes do SAMU foram acionados para o local, porém, o motorista do coletivo Eliseu da Silva Rosa, que ficou preso às ferragens, retirado pelos bombeiros, com vida, mas morreu durante o atendimento na ambulância do SAMU. O coletivo seguia a viagem com 43 passageiros e dois funcionários. Apesar do susto, não houve feridos entre os passageiros. Além que o ônibus fazia, não foi informada e um outro veículo foi providenciado e as causas do acidente serão investigadas. Um acidente envolvendo dois ônibus, sendo um urbano e outro rodoviário, deixou ao menos dez feridos na manhã deste último domingo na BR-116, no distrito de Matinha, em Feira de Santana. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, agente do SAMU, foram acionados e os feridos apresentaram escoriações leves e foram encaminhados para um hospital da região. A linha em que o ônibus fazia, não foi informada. A dinâmica do acidente também não foi divulgada e as causas estão sendo investigadas. Uma ação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal apreendeu por volta das três horas da tarde do último sábado sete mil maços de cigarro. A apreensão ocorreu na altura do quilômetro 800 da BR-242, no município de Barreiras, quando o ônibus rodoviário que fazia a linha São Paulo-Irecer foi parado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal em frente à unidade operacional da corporação. Os PRFs, ao fiscalizarem um compartimento de bagagem, localizaram uma caixa contendo sete mil maços de cigarro de origem estrangeira que foi despejada via encomenda conforme a inuta da empresa em São Paulo com destino a barreiras. Diante dos fatos, foi constatada a ocorrência de contrabando sendo material apreendido apresentado na Delegacia de Polícia Federal para abertura do inquérito policial e continuidade das investigações. O ônibus elétrico que atingiu diversos carros e outros ônibus na região do Jardim das Imbiunas, na zona sul da capital paulista, na última sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023, não apresentou defeitos que contribuíssem para o acidente de acordo com o laudo preliminar realizado pela fabricante BID a pedido da empresa operadora Transwolf. Os dados foram enviados para a fabricante na China que deve dar retorno nesta terça-feira. Ainda falta a conclusão do laudo da Polícia Civil para o inquérito que investiga o caso. A conclusão oficial será da polícia, mas o laudo da fabricante será parte do inquérito. Apesar das cenas impressionantes, ninguém se feriu gravemente num acidente. Empresas de ônibus de São Paulo estão descumprindo uma determinação da SP Trans e coletivos são flagrados, trafegando com portas abertas ou arrancando dos pontos sem ainda as portas estarem completamente fechadas, o que é um perigo, podendo causar graves acidentes no especial do desembarque. Não precisa de muito tempo observando os ônibus para verificar o problema. Basta ficar em um ponto e ver que o mesmo, antes de fechar as portas completamente, muitos ônibus já partem. Sob condição do anonimato, funcionários de viações e desequipamentos que deveriam impedir que os ônibus trafeguem têm as portas abertas no setor de transporte chamado de Anjos da Guarda são adulterados. Os novos ônibus já saem de fábrica com estes aparelhos, mas nas garagens são mexidos. De acordo com estes trabalhadores, tudo para ganhar segundo que, se somados em milhares de paradas nos pontos em que os ônibus fazem por dia em São Paulo, podem fazer a diferença no cumprimento de horários, mas a segurança dos usuários é colocada em risco real. No dia 17 de janeiro de 2023, por exemplo, uma mulher caiu de um ônibus da empresa A2. Transportes Enquanto o coletivo já partia na rua Santo Afonso, travessa na avenida CUPEC na zona sul da capital paulista. A porta do meio estava fechando e o ônibus já se movimentava. A mulher sofreu ferimentos. A SP Trans, que gerencia os transportes na capital paulista, reconhecem que o problema existe e diz que fiscaliza as multas às empresas de ônibus. Somente em 2022 foram aplicadas 60 autuações referentes à circulação de ônibus com as portas abertas. Em janeiro de 2023 foram 3 multas. Balanço da SP Trans contabiliza 14 empresas autuadas em 2022 e duas em 2023. A multa para cada flagrante de circulação com as portas abertas é de R$ 792. Sobre o caso da mulher que caiu no desembarque, a SP Trans diz que foi constatada imperícia do motorista que foi afastado. No dia 31 de janeiro de 2023, um homem de 82 anos morreu na região de Aricanduva, na zona leste de São Paulo, logo após desembarcar e cair sob a roda dianteira de um ônibus da Alibus Transportes. Pelas imagens, não é possível ter plena certeza de que o veículo já tinha fechado a porta dianteira, mas foi questão de segundo entre o desembarque. A queda e o motorista começaram a sair com o ônibus e passar por cima do homem. A SP Trans apura as circunstâncias. A aviação Itapemirim, agora administrada pela empresa paulista Suzantur, está retomando as suas atividades divulgou nas suas redes sociais que está contratando motoristas rodoviários nos estados da Bahia e Pernambuco na região nordeste do país. As cidades que estão oferecendo as vagas são quatro cidades, sendo três na Bahia e uma no Pernambuco. Na Bahia, estão oferecendo as vagas de emprego as cidades de Eunápolis, Feira de Santana e Itabuna. Já no Pernambuco, a cidade de Petrolina apenas. Para concorrer à vaga do candidato, a empresa exige os seguintes requisitos. CNH, Carteira Nacional de Habilitação nas categorias DOE com EAR incluso e ensino fundamental completo, experiência comprovada em carteira profissional na condução de veículos em grandes portes em rodovias CNH, DOE em EAR incluso e curso de transporte coletivo atualizado incluso na CNH. A empresa oferece salário compatível com a função contratação CLT e benefícios como vale transporte, vale alimentação e plano de saúde. Para mais informações, basta entrar em contato com a empresa através do número 11 94336 6431. Os candidatos interessados também deverão enviar currículo pelo e-mail recrutamento.visa arroba susantu.com.br Uma portaria publicada nesta última sexta-feira dia 3 de fevereiro de 2023 no Diário Oficial do Distrito Federal manteve o embarque preferencial obrigatório em todos os ônibus que circulam no Distrito Federal. O embarque do grupo prioritário que inclui pessoas com deficiência com mobilidade reduzida e idosos com idade igual ou superior a 65 anos gestantes lactantes e pessoas com crianças de colo deverá ser fiscalizado pelos próprios funcionários das concessionárias do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF inclusive motoristas e cobradores. No caso de descumprimento as prestadoras do serviço de transporte pagarão multa. A Secretaria de Transporte e Mobilidade explica que por meio de nota que a portaria segue as regras do embarque preferencial determinadas por lei federal. As denúncias de descumprimento da portaria devem ser feitas pelo telefone 162 da Controladoria Geral do DF. As reclamações serão encaminhadas para o Departamento de Fiscalização e caso sejam comprovadas as empresas receberão penalidades que variam de advertência até multa no valor mínimo de R$495 por infração. E antes de encerrar uma última notícia passageiros de ônibus da empresa Sambaíba na Zona Norte de São Paulo foram pegos de surpresa na manhã desta segunda-feira dia 6 de fevereiro por uma paralisação das linhas. Nas redes sociais os usuários relatam longas esperas nos pontos. Segundo a SP Trans são 41 linhas afetadas. Por volta das 6 horas da manhã os ônibus começaram a deixar a garagem. Os ônibus da Sambaíba começam a deixar a garagem mas passageiros sentem reflexo até a normalização completa. Os usuários foram penalizados por ação surpresa relacionada a sindicalistas. Segundo o diretor do sindicato Célio a empresa demitiu 5 funcionários sem justificativa além de aplicar 30 punições. A empresa se comprometeu a reverter as demissões e cancelar as punições depois dos protestos. A paralisação na garagem da Vila Sabrina por volta das 5 horas e 50 minutos da manhã os ônibus começaram a deixar o local. Então essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve teremos mais notícias para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima. e do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.